E a gente vê que ao longo do tempo, mais de algumas décadas para cá, tem existido esse debate, esse debate na sociedade, por conta da não aceitação do homossexualismo, da parte da homossexualidade dentro da nossa sociedade. Se tem sido objeto de foro, de debate, é porque não há consenso sobre isso. Tem certeza que a gente tem que ser objetiva de interposição, por favor, de outras formas. Só que o que deve ser levado em consideração seguinte é a expressão. Você deve se posicionar, você deve se expressar. Cada posicionamento aqui deve ser expressado. Tanto posicionamento de quem entende que não é uma coisa certa, como daqueles que entendem que não, olha, não contenho, não aceito, não vejo por aí. E me posicionando por conta daquilo que Deus coloca, ele é imunitamente, por conta da criação, foi criado o homem, foi criado a mulher. E daí vem toda a humanidade. Ou seja, constituir família, constituir um lar, de uma maneira saudável e equilibrada, do ponto de vista cristão, é isso. Estão lá construídos por um homem, por uma mulher, onde, através do seu ato de amor, que eu acredito que todos aqui, todos os seus atos de amor, em seu pai e sua mãe, para você que todos eles estão aqui, que eu estou aqui. Pode ser até que você deva ter algumas dificuldades hoje com eles, mas que foi um ato de amor, foi. Então, nós temos que ter um ato de amor, de um homem com uma mulher. Não, na verdade, sempre houve alguns parâmetros que uma minoria que lutava contra eles, parâmetros. Uma minoria que também lutava por igualdade ou não. Então, como isso também pode ser alterado, essa questão da falta de respeito aos homossexuais também pode ser alterada. Isso, como eu digo, é uma questão generalmente central. Porque se você coloca, a partir do momento que você coloca as normas religiosas, para explicar uma opção de um indivíduo, como é isso? É todo mundo, todo mundo aqui, eu acredito. Todo mundo aqui é de paixão. É um amor que denota, por exemplo, o relacionamento entre um homem e uma mulher. São três tipos. São três tipos. E a Bíblia fala sobre isso. Está lá o mandamento que você olhar o original. Está lá. É surreal. Que vem do grego. A Bíblia já falou. Vem do grego. É o alô de irmão para quando mais. Agora, gente. Deus respeita a sua decisão. Você decidiu por isso? Você vai respeitar. É uma semente que você está plantando? Tudo bem. Tudo que nós plantamos, nós podemos. É uma decisão sua. É uma decisão sua. E Deus respeita isso. Deus respeita. Eu queria primeiro colocar, porque eu faço questão de colocar isso e marcar que a minha fala é a fala de alguém comprometido com a educação leiga. Educação leiga. A nossa educação, a educação pública oferecida é leiga. Nós somos um Estado, volto a dizer, nós somos um Estado democrático de direito, livre de paixão religiosa, que assegura a qualquer pessoa, qualquer um de vocês, o direito de viver a sua religiosidade. Espírita budista, do candomblé, cristão evangélico, cristão católico, ateu. Até o ateísmo é assegurado, é um direito assegurado pela Constituição. Então, eu vou dar informações com base na minha formação acadêmica de um cara que se formou em uma educação leiga, para combater determinadas informações que só fazem gerar mais ignorância. Não é verdade que desde o princípio era assim. Desde o princípio era assim, segundo uma literatura religiosa de uma determinada crença religiosa, que é o cristianismo. A história e a ciência dizem outra coisa. O casamento por amor tem início, começa-se em pleno século XVII, quando começa uma postura com a Revolução Industrial, uma postura das pessoas diante da ideia de privacidade. Porque os casamentos eram arranjados. Não é porque a morte de um filho era menos importante do que a morte de um cavalo. Era pior para a família quando morria um cavalo do que morria um filho. Esse amor pela criança, o fruto do amor, tem uma data na história. Então, os casamentos por amor, os casamentos fora do arranjo financeiro, começam a partir do século XVII. Então, mais uma vez eu volto a dizer, família é uma experiência cultural e não natural, da ordem da natureza. Se família fosse da ordem da natureza, os cães, uma cadela só transavam com um cachorro. Porque cachorro é natureza. E se uma cadela transa com muitos cachorros é porque a ideia de família é nossa, humana, é cultural. É o que nos distingue dos outros animais, é a cultura. Então, família é um dado da cultura e não da natureza. Gato, cachorro, leão, papagaio, não tem família, num dos moldes que a gente tem. Nós temos família porque nós construímos para nós a cultura. E a cultura nos modifica todo dia. E a cultura é modificada todo dia. Por exemplo, a cama, a cama de dormir que vocês prezam tanto, o quarto de vocês, nem sempre existiu. Se vocês visitarem uma construção do século XVII, vocês verão que não há paredes entre os cômodos. Porque a ideia de privacidade ainda não existia. Então, é preciso informação para a gente não cometer determinados enganos. Esse é um ponto que eu quero colocar. Então, não é verdade que desde o princípio, segundo a literatura cristã, mas segundo a literatura Yorubá, por exemplo, desde o princípio não era assim. Os povos Yorubá, ou povo hindu, da Índia, contam uma outra história da humanidade. Uma outra literatura, uma outra filosofia, traz uma outra filosofia religiosa da humanidade. Esse é um ponto. Não é verdade, eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, fiz história da religião comparada. Não é verdade que a Bíblia faz coordenação expressa à homossexualidade. Até porque o termo homossexualidade é um termo do século 19, foi cunhado pela ciência para dar conta do que a ciência acreditava ser, naquela época, uma paracilia, um desvio de conduta. A própria ciência se corrigiu a partir de 1993, quando ela tirou do Código Internacional de Doenças, o termo homossexualidade. Então, o termo homossexualidade nem sempre existiu na história. Portanto, a Bíblia não faz referência à homossexualidade. Não é verdade, estou falando com base da ciência. Não me peça o discurso religioso. O que você achou do debate, cara? Achei bacana, achei o debate bastante, achei interessante o Colégio Dom Pedro II se abrir para esse debate, incluindo no currículo a discussão sobre sexualidade, que é o de mais importante. A sexualidade nos constitui como sujeitos, a sexualidade tem a ver com família, tem a ver com os preconceitos, tem a ver com um fenômeno muito discutido hoje em dia, que é o bullying nas escolas. Então, achei o debate o de mais importante. Você ouvi falar da Igreja Contemporânea? Já ouvi falar que são igrejas inclusivas. A Igreja Contemporânea e a Igreja Betel. A Betel é de inspiração calvinista, é uma igreja inclusiva, é uma igreja que faz uma outra leitura, uma outra interpretação da Bíblia, que é um livro fundamental dos cristãos. Acho importante que haja. Você poderia ter usado um dos argumentos deles. Eles usam até argumentos bíblicos para provar que o homossexualismo não acontece. Poderia, mas como eu não sou membro da comunidade Betel, nem da Igreja Contemporânea, eu preferi não usar o argumento, eu preferi usar o argumento baseado na minha formação, que é a formação científica. O homossexual, na verdade, você... Por exemplo, existe aquela pessoa que ela se acha homossexual, só que ela nunca expressou, ela nunca verbalizou, mas ela acha dentro dela que ela tem isso. Mas será que esses que dizem que não são homossexuais, será que por fora da Igreja a gente mostra uma outra pessoa diferente do que eles falam? Pode acontecer. Pode, pode. O caso que garante que eles realmente deixaram ser homossexuais e foram curados dentro da Igreja? Não, aí é um princípio de vida deles. Por exemplo, o que tem que a gente entender é o seguinte. Quando uma pessoa está na Igreja, não existe assim os policiais da Igreja que vão fiscalizar quem está andando certo e quem está errado. Até porque Deus é suficientemente Deus para ouvir isso. Porque, por exemplo, você pode estar aqui e Deus está te vendo. Mas se você entrar dentro daquela sala e ficar sozinho e ele está te vendo, só qualquer lugar que está te vendo, ele te acompanha. Então ele vai saber se as suas atitudes são verdadeiras ou não. Se há sinceridade no seu coração, não. Ele não coloca policiais, guardas atrás de você para ver. Ih, errou aqui. Porque Deus é misericórdia. É claro que quem está fora da Igreja erra. Erra é certo. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem eu estaria aqui. Por quê? Porque se uma pessoa falha com você. Eu tenho tanta dificuldade com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.